Oi pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje nós vamos falar de relações internacionais e futebol, com o nosso amigo Vinícius Tavares, que sabe tudo sobre o tema. Aproveita que você tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as dafeias do canal, que aparecem no card final e também na descrição. E se você puder, nos apoie, nós temos duas formas de apadrinhamento, pelo PicPay e pelo Catarse, e duas formas também de gerar recompensas e ajudá-lo em Dupla com Consulta. Então se você puder, vai lá e nos ajuda. Se não puder, compartilha esse vídeo, chama os amigos pra se inscrever no canal, manda pra todo mundo e a gente já fica feliz. Vinícius, muito obrigado por ter aceito participar do Em Dupla com Consulta, a gente já troca ideia há muito tempo, foi meu calor lá em RI, na PUC Minas, lá em BH, né? E a Cruzeirense, ó, tô representando aqui a gente, a minha companhia tá sofrendo esse ano junto comigo e com todos os outros Cruzeirense, tá difícil. Então, obrigado por ter aceito participar conosco, pra falar sobre futebol e relações internacionais, que eu sei que é um tema que lhe agrada bastante também. Então, por favor, apresente-se pra aqueles que não conhecem ainda. Obrigado, Lucas, pelo convite, Fernanda também, é sempre um prazer, né, conversar com você, com Fernanda. Eu sinto que depois dessa eleição presidencial nos Estados Unidos, vocês já são íntimos nossos, na verdade, né, porque a gente não desgrudava ali do que vocês estavam falando em todos os canais de mídia, né, então, foi um trabalho bem legal e o canal também é bem legal, você acompanha em todos os vídeos. Então, é um prazer enorme estar aqui. É um trabalho muito bacana, né, que acho que vocês fazem já há um tempo e por isso que eu acho que é sempre bacana esses novos espaços, né. Falando sobre, assim, sobre a minha trajetória um pouco dentro de relações internacionais, assim, eu, como o Lucas falou, eu fui calor dele, acho que eu entrei e o Lucas já estava na metade ou para o final do curso, se eu não estou enganado, mas eu, enfim, sou um filho da PUC, como a gente costuma dizer, e não trabalhei necessariamente com esporte ou com futebol, né, durante as minhas pesquisas, e eu acho que isso é um ponto importante para a gente discutir depois, porque acho que eu quero trazer sobre essa crescente popularização dessas pesquisas contemporaneamente, em comparação, por exemplo, a dez anos atrás, que é quando eu estava na graduação, por exemplo, e eu fiz, na verdade, defendi meu doutorado no ano passado, quando a gente ainda podia se abraçar, quando ainda existia vida lá fora, né, e, mas meu doutorado foi trabalhar ali com o movimento de mulheres na Caximeira, que demanda por justiça, na verdade, num caso específico de violência sexual coletiva, no que acontece ali na região de Cunha e Poshpore, usando algumas lentes pós e decoloniais, mas críticas de forma geral, então, onde eu aprendi bastante sobre o conflito, né, e sobre questões que não aparecem do conflito, eu acho que isso é um ponto que a academia brasileira conhece pouco, né, e é um conflito semelhante, ou às vezes até pior, por exemplo, do que a gente vê no caso Israel-Palestina, né, ou em outros lugares, e há um tempo, assim, nesse ano especificamente, a gente tem mobilizado ali vários ou profissionais ou estudantes de relações internacionais que estão interessados em discutir a temática do esporte geral e, obviamente, estando no Brasil, do futebol de forma específica, então, a gente tem, desde o início do ano, eu tenho me dedicado a ler, né, e, na verdade, assim, formalizar um processo que já acontecia na minha cabeça, né, porque eu sempre via o futebol ou o esporte como parte integral das relações sociais e das relações políticas, né, então, quando eu percebi que dava para eu pegar relações internacionais, que é um negócio que eu gosto bastante, e o esporte, de forma geral, que eu gosto bastante, e estudar essas duas coisas, integrar essas duas coisas, isso tem me fascinado cada vez, então, por isso que eu tenho, mais recentemente, me empenhado bastante sobre isso, né, e hoje dou aula também de relações internacionais lá no campus de Poços de Caldas, Fernanda já esteve lá, e quando essa pandemia acabar, Lucas, com certeza, também estará. Obrigado pelo convite, ó, já estou aceitando, bora todo mundo para Poços, porque ir para Minas, gente, para mim não é problema nenhum, falar de RI, do que a gente gosta, então, melhor ainda. Ó, e, realmente, o Vinícius trabalha com questões decoloniais, pós-coloniais, e eu já estou conversando, inclusive, já troquei uma ideia com outras pessoas que também são da área, e eu quero muito fazer uma live de teorias, assim, para a gente discutir um pouco isso aqui no Brasil, com o pessoal que está estudando agora, eu estou muito tentando agora me inserir novamente em aspectos teóricos, assim, e tenho me atraído muito pela questão desses marcos decoloniais e pós-coloniais, acho que é o que mais está próximo do que eu acredito em termos de engajamento, e eu sou 100% da teoria de que não existe ciência sem uma visão mais crítica, não dá para a gente se afastar do nosso objeto, e, sendo brasileiro, esse objeto já está dado para a gente, então, essa discussão aí, pode escrever, já pode anotar aí na agenda que você vai voltar com a gente aqui para discutir essas temáticas, são muito... Vai ser um prazer. Ótimo, então, fechou, já tem uma lista já de nomes que eu quero, depois a gente vai sentar direitinho e organizar isso aí. E você criou um grupo que estuda essas questões, tem muita gente de RI ali, está movimentando bastante, e eu lembro que vocês estavam falando na fundação desse grupo que é uma necessidade, então, trazer futebol para relações internacionais. Na verdade, trazer porque ele sempre esteve, mas trazer a visibilidade acerca disso. Porque relações internacionais, trata de política, e aí muitos vão pensar, futebol, mas futebol é só um esporte, é o que a gente estava comentando aqui antes de começar a gravar, a questão do soft power, que, em geral, é mais um lugar comum para se tratar de outros temas que não sejam questões militares, questões econômicas, mas dá para tratar de milhares de formas, a partir da visão sociológica, antropológica, igual você conversou comigo, e, pelo que eu entendi, vocês estão indo nessa direção, vocês estão trazendo justamente a discussão do futebol enquanto fenômeno político, antropológico, sociológico, que extrapola as linhas do campo, que sai daquela questão de representatividade pura e simples do esporte. Conta um pouquinho para a gente como é que foi isso, como é que é trazer e perceber que política precisa ser percebida dentro da lógica do esporte, em particular no caso do futebol. Bom, esse grupo, a gente criou, na verdade foi eu, um xará seu, que é o Lucas, também o Lucas faria, e o César, que é professor, hoje está também dando aulas de relações internacionais de esporte na PUC, acho que ele não é professor da PUC, ele está como temporário, e, na verdade, o Lucas, ele foi um calouro, mais ou menos assim, um calouro meu, e ele hoje trabalha no setor de negócios internacionais do Cruzeiro também. E, quando eu conversava com ele, uma coisa que me chamou foi que ele falou, olha, muitas pessoas têm uma visão errada ou incompleta sobre o que é trabalhar no esporte, porque tem o futebol, que acha que tem que ser filho do dirigente, filho de não sei quem, e ele não é filho de nenhum dirigente, de nenhum cartola, enfim, de nenhum diretor, de nada, de jogador, e ele trabalha hoje na área internacional. E uma questão que ele pontuou para mim, logo quando eu mandei essa mensagem para ele, era o quanto que, quando ele fez o TCC dele, e os colegas, às vezes, que eram mais veteranos também, eles tinham dificuldades para poder trabalhar com o tema de esporte dentro do campo. A partir daí, ele me conectou com o César, a gente trocou umas ideias, e falou, olha, a gente acha que tem uma galera aqui no Brasil que vai ter um interesse, acadêmico, mas também profissional, esse acadêmico no sentido da pessoa que está ali na academia, é um professor que quer estudar isso, mas também uma pessoa como o Lucas, que quer trabalhar num clube, enfim, em alguma parte internacional relativa ao esporte, e eu acho que a gente vai conseguir fazer um barulho legal. Então, criamos, a gente fez um questionário, e publicizamos, assim, o máximo que a gente pudir. Hoje, se eu não estou enganado, acho que a gente tem quase 200 pessoas no grupo, discutindo diversas temáticas, obviamente o futebol acaba dominando, é o nosso esporte quase que nacional, e esse ponto que você trouxe, Lucas, ele é muito importante, porque quando a gente vai, o primeiro passo, na verdade, para discutir o esporte, o futebol, como uma questão de relações internacionais, é discutir, ou pelo menos aceitar e compreender que o esporte, por ser parte das relações sociais, é também uma questão de disputa e de interações políticas. Então, esse foi o primeiro passo, porque a gente, um outro nome de relações internacionais é política internacional, a gente poderia dizer. Então, a gente precisa primeiro trazer isso para a dimensão política, contrariando um pouco algumas narrativas que vão dizer que o esporte não deveria ou não se mistura com política de forma geral. Quando eu escuto esse tipo de argumento, ah, esporte e política não se movimentam, não deveriam se integrar, eu penso que a pessoa não entende ou de esporte ou de política, porque a gente poderia ficar aqui horas e horas mostrando a relação entre esporte e relações internacionais e política. Não é por acaso, por exemplo, a gente vai olhar aí, fizeram um estudo, por exemplo, de quantas vezes o atual presidente do Brasil e quais clubes, na verdade, de futebol ele já vestiu camisa dando pronunciamento, fazendo pronunciamento. Isso não é por acaso. Existe todo um... Para além da questão semiótica, existe uma questão ali também de comunicação, através do esporte. E a gente poderia pegar outros exemplos, o futebol, a Copa de 70, por exemplo, e a ditadura. A gente compreender, por exemplo, a emergência de clubes que há 10, 15 anos atrás não eram muito expressivos. A gente vai olhar aí o PSG, vai olhar a Manchester City, que não tem essa tradição que clubes como o Liverpool, o Manchester United, por exemplo, tem. e vai associar isso diretamente a uma dimensão de geopolítica do petróleo. Você não vai conseguir entender por que o PSG paga quase um bilhão de reais para o Neymar e não cede quando o Neymar quer sair do clube sem entender a dimensão da geopolítica do petróleo. Então, isso é muito importante. Você não consegue entender, por exemplo, o futebol chinês tirando jogadores brasileiros, enfim, e outros medalhões sem entender um projeto de emergência chinesa que envolve, dentre outras coisas, a produção de interferimento à sua população. Então, a gente não teria um futebol chinês ou um futebol indiano, por exemplo, da forma como eles existem hoje se não fosse esse processo de emergência desses países. Então, o nosso trabalho central aqui no grupo, que aí já está dando outros frutos, porque isso é um ponto importante. Não é porque o Lucas, o César, a gente esteve ali na criação desse grupo que a gente é nada do grupo. Na verdade, o grupo foi mais uma plataforma para a gente conversar sobre isso. Já surgiram vários centros, o CEDER é um deles, que é o Centro de Desenvolvimento e Estudo de Esporte e Relações Internacionais, o CONAR, que foi um congresso nacional de futebol, IRI, que vai sendo organizado por esse pessoal que meio que atendeu esse chamado, do tipo eu quero estudar relações internacionais e políticas. Então, a partir daí, a partir do estabelecimento do grupo, a gente começou a perceber o quanto que tinha número um, tinha gente estudando relações internacionais e esporte e futebol e número dois, o quanto de gente boa e, assim, gente bacana, sabe, assim, em todas as ocasiões que a gente teve situações, e agora está mais recente, não é que está acontecendo, mas está sendo mais publicizado, questões de racismo, sexismo, homofobia, em qualquer esporte, a gente não vê ninguém no grupo tentando contemporizar, a gente vê, ao contrário, uma denúncia, e uma discussão que, poxa, pega a dimensão da política, pega a dimensão da sociologia, pega a dimensão da antropologia. Então, isso tem sido, para mim, um fruto muito, muito bacana desse grupo, que permitiu pessoas, a gente tem gente da Paraíba, do Amazonas, da região sul do Brasil, a gente tem gente de todos os lugares, todos os lugares do Brasil, e uma questão comum que apareceu, e eu acho que esse é um ponto bacana também da gente discutir mais para frente, é o quanto que o campo de relações internacionais, quando, ali tem graduados, tem gente que está na graduação também, mas assim, o quanto que o campo ele se fecha para o estudo dessas coisas, e quando ele se abre, ele se abre, por exemplo, como você mesmo falou, por exemplo, através do conceito de softball, que embora, assim, eu tenha problemas com esse conceito, mas eu reconheço que é um conceito que abriu espaço, talvez tenha sido esse pioneiro aí, para possibilitar o estudo, então, isso é uma reclamação, não é uma reclamação, mas é uma constatação, na verdade, muito comum, era difícil pesquisar esporte e relações internacionais nas graduações ao redor do Brasil, então, o grupo, os esforços do grupo, dessas outras iniciativas, elas vão um pouco nesse sentido, de dizer que o esporte e o futebol têm a ver com política, seja política internacional, política doméstica, e que, portanto, ele é uma área para ser pesquisada e uma área para que a gente possa ocupar profissionalmente, exercendo cargos diversos nesse mundo aí, que eu acho que é uma fronteira que a gente está, o campo de relações internacionais está começando, não a desbravar, porque tem gente muito antiga nisso, mas está começando a perceber, de forma cada vez mais consistente, que ela existe e que, portanto, ela é uma área para a gente ocupar, mas isso, foi daí que surge essa ideia, de criar o grupo e o grupo dando esses outros frutos que é muito bacana também. Legal, eu já vi algumas das iniciativas que saíram do grupo, gostei de várias, eu estou sempre compartilhando também no meu perfil, no perfil do canal, e acho que é por aí mesmo, a gente cria uma grande rede de pessoas interessadas, e eu mesmo tenho muito interesse na área, gosto de possibilidades metodológicas de trabalho diferentes, então acho que o futebol é uma delas. E aí, eu gostei muito do que você falou da questão do soft power, você trouxe, eu comentei, você trouxe de novo, porque, em geral, o que eu percebo, quando eu estou orientando alunos, quando eu estou em aula, não sei o quê, quando o pessoal falar, vou falar de futebol ou soft power, vou falar de cinema ou soft power, vou falar de cultura e soft power. Eu penso assim, gente, mas o soft power ele é interessante, você falou, ele ajuda a gente a começar, porque é a primeira perspectiva que eles veem, principalmente. mas tem tanta coisa boa em RI, tem tanta abordagem metodológica, conceito, teoria, para a gente analisar, que acho que dá para ir além da questão do soft power, o que você acha dessa questão? O que você sugeriria, por exemplo, quais as percepções que a gente pode ter sobre o assunto? Olha, eu acho que, assim, como eu falei, eu entendo um pouco as limitações do soft power enquanto conceito, mas, ao mesmo tempo, também reconheço que talvez tenha sido a iniciativa teórica que mais tenha permitido, vamos dizer assim, o convencimento, o menino ou a menina chega lá para o seu orientador de TCC ou de projeto de TCC e fala, eu quero estudar esporte. E aí, se é uma pessoa que o orientador ou a orientadora que não concorda, enfim, quando você vem com o soft power que é uma teoria do mainstream, é uma teoria convencional, consolidada, tem grandes expoentes, pelo menos no campo, que adotam essa teoria, então, num primeiro momento, fica difícil você rejeitar isso enquanto um tema de relações nacionais. Esse é o primeiro ponto. Então, eu reconheço essa validade do soft power, assim, do tipo, ele ajudou a introduzir o assunto. Agora, tal como a própria evolução do campo, se a gente for olhar como era o campo em 19, como era o campo em 1950, como é o campo hoje, a gente já vê que a gente estuda coisas muito distintas. Assim, alguns temas centrais se mantêm, a questão da guerra, cooperação, conflito, etc., mas, assim, hoje, a gente tem esforços grandes para trazer temas que não foram convencionalmente tidos como temas de relações nacionais. E aí, a gente coloca não só o esporte, mas a gente coloca o racismo, a gente coloca machismo, a gente coloca homofobia, a gente coloca, enfim, várias outras temáticas. E aí, a grande questão é o campo sendo interdisciplinar como ele diz que é, enfim, tem problemas na nossa live de teoria, a gente vai discutir mais sobre isso, o campo busca, por exemplo, na sociologia do debate a gente estrutura para poder trazer o construtivismo, vai buscar, sei lá, na própria sociologia mais antropologia algumas discussões sobre identidade. Eu acho que esse é talvez o próximo movimento que a gente tem que fazer enquanto estudante de relações nacionais de esporte. Porque se a gente pega, por exemplo, sei lá, você pode analisar ou você pode pensar a expansão dos Estados Unidos, por exemplo, através de vetores militares, econômicos, mas também através do esporte. A gente olhar, por exemplo, que a NBA é o segundo maior mercado na China, não é por acaso, segundo ou terceiro, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que a gente tem que pegar todos os conceitos que a gente pega, por exemplo, principalmente das teorias mais reflexivistas, elas podem ser utilizadas como lente de análise. Se você quiser ir para o consultivismo estrutural ou regra orientada, você vai conseguir fazer uma discussão bacana, por exemplo, pegá-la ao Wendt e mostrar como que o esporte é importante para a construção de um tipo específico de identidade nacional, como que o esporte vai ser usado para determinadas regras. Não é à toa que a FIFA tem mais Estados-membro do que a ONU, então isso é um negócio importante. E o COI também, o Comitê Olímpico Internacional, Então, assim, a gente pode pegar, por exemplo, a comunicação, pegar, por exemplo, essa discussão ali, por exemplo, entre a relação, na verdade, entre discurso e poder, a construção de determinadas identidades e determinados discursos. Não é por um acaso que o Qatar, que é um país que praticamente não consegue se jogar futebol, consegue se sediar uma Copa do Mundo. E aí você vai olhar, procura os patrocínios que o Qatar provê em clubes de futebol. Não o Qatar em si, mas a Qatar Airways, por exemplo. Pega, por exemplo, a discussão, aí se você quiser ir para uma pegada mais crítica, sei lá, marxista, doutoria crítica, a primeira, quando estava naquela discussão com relação à Crimeia, Rússia, Ucrânia, etc., e aí falava assim, o G7, o G8, vira G7, tira a Rússia e tal, falava, vamos aplicar sanções à Rússia. Você sabe onde que eu vi que essas sanções iam ser só para inglês ver? Quando você olha quais são os patrocinadores ou o principal patrocinador da UEFA Champions League, que é a estatal de energia russa, que é a Gazprom. Então, como é que você vai? Como que, aí é aquele famoso follow the money, né? Como que você vai fazer sanção russa, então você vai, a Rússia, você vai acabar com o maior torneio de futebol de clube do mundo. Você vai mesmo fazer isso? E não fez. Então, olha quantas lentes para além do soft power a gente tem para explorar, né? E assim, está sendo feito, tá? Só que, como eu falei, como a gente tem um espaço reduzido, né? Em termos de pesquisa e tudo mais, e como a gente tem um espaço reduzido em termos de, e aí, assim, esse espaço reduzido precisa ser otimizado, geralmente, o conceito de soft power, ele é talvez o mais fácil para um aluno, por exemplo, ou uma aluna que está na graduação, de repente, convencer o seu professor, né? de que é um trabalho fatível, né? Então, esse é um ponto importante, mas eu acho que aí é a nossa, de repente, talvez, tarefa, a tarefa do CDL, por exemplo, do Conafre, né? De pessoas como nós, de dizer, olha, não, eu posso, eu quero estudar a discussão aqui das sanções à Rússia e o patrocínio, por exemplo, da Gaspro, na UFAT, a partir da perspectiva crítica, ou eu quero olhar, por exemplo, o papel do Barcelona no processo de separação ali, ou dos movimentos separatistas, por exemplo, na Capalunha, e aí cabe a nós, assim, a gente que, sei lá, nós não somos, assim, sênios no campo, mas a gente já tem uma posição, né? Então, do CDL, por exemplo, quando junta um monte de gente e vão pesquisar essas outras coisas, então, isso é importante, mas as possibilidades, na minha opinião, elas são, assim, eu não vou dizer infinitas, mas são muito maiores, né? Do que a gente pode imaginar, então, eu sou otimista com relação a isso, sabe? E até da perspectiva, você falou, por exemplo, da perspectiva pós-colonial, decolonial, né? Poxa, vamos olhar o críquete na Índia enquanto um esporte trazido, né? Pelo império, né? Britânico. Então, poxa, tem várias lentes que a gente pode trabalhar, né? Então, acho que isso é, são questões interessantes, são conceitos, formas de olhar que vão ser muito frutíferas se a gente conseguir se engajar de forma séria, de forma metodologicamente rigorosa também, né? Também, para não ser um negócio somente, assim, onde eu estou fazendo um panfleto, né? ou eu estou ali emitindo simplesmente uma opinião. A opinião é importante, mas se você for, por exemplo, publicar um livro, fazer um artigo, aí você precisa ter uma construção metodológica também séria. Olha, eu vou pegar esse vídeo toda vez que eu começar um PCC de coisas não relacionadas à guerra, à educação, aquela, o núcleo duro da ZRI, eu vou falar assim, assista, veja como é possível pensar em mais coisas, né? Porque realmente, eu já falo de antes, gente, se vocês forem fazer pesquisa sobre Disney e Soft Power, não me procurem, porque eu já esgotei todas as minhas, a minha capacidade de analisar sobre esse ESS e eu não consigo nem mais falar. Você copia o TCC que está ali e já está pronto. Então, aí a gente tenta trazer, né? Usa lente gênero, usa lente ligada à classe, etnia, dá para, e curar muitos caminhos aí interessantes. Então, reitero tudo o que você diz, concordo, eu acho que foi perfeita a sua colocação. E aí, juntando então, para sair um pouquinho da questão acadêmica, você falou do caso do Lucas, né? Que eu sigo nas redes sociais também, acho muito interessante, cruzeirense também, né? Que jogou futebol nas categorias de base, não é isso? Eu acho que ele chegou a tentar ser esportista, mas parece que ele conta que ele é um excelente analista internacional, se você for pensar nas qualidades de futebol, entendeu? Ele já é um excelente analista internacional, mas ele é ainda melhor quando você pega essa comparação. Ou seja, o Lucas já está convidado, queremos que você conte aqui para a gente sua experiência também como é que você chegou, né? Na parte de negócios internacionais do Cruzeiro, e pena que você não julgou lá no meu time, no Moda Focus, o futebol e cerveja, na época ganhamos o título de 2010 ou 2009, se não me engano, que na época era o quê? O engradado futebol e cerveja, né? Sim. Olha, talvez continue sendo, eu não sei, o Lucas pode, de repente, falar para a gente aí depois. Boa, vamos retomar com os times antigos. Eu não posso falar o nome de alguns deles aqui, porque o horário talvez não tenha sido. Exatamente. Mas tá bom, grande Conceição Scamp, vamos resgatar ela aí. Conta um pouquinho também do que vocês têm pesquisado sobre mercado de trabalho, relações internacionais, esporte, futebol, que eu acho que muito tem sido atraído por essa questão. A gente no canal recebe muitas dúvidas e eu sempre falo assim, olha, vou pesquisar, vou chamar alguém, porque eu não conheço muito o mercado de trabalho da área, mas eu sei que existe, né? Você comentou com o nosso cara. Dá um, faz um comentário para a gente sobre esse tema também. Então, essa, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu tinha uma preocupação acadêmica, né? Porque eu sou parte da academia, mas eu tinha uma preocupação em criar as profissionais exatamente por ser parte da academia, porque eu ficava olhando e olho, né? Alunos e alunas, né? E eu fico pensando, poxa, esse pessoal precisa ter um sucesso profissional, né? Eu tenho essa preocupação, né? Enquanto professor. Então, e a gente está ali em Poços de Caldas, é uma cidade de porte médio, né? Que tem uma qualidade de vida ótima, mas que tem um potencial internacional muito grande, né? A gente vai olhar em termos de empresas que estão lá, em termos de conexões, etc. E a gente faz um trabalho e tenta fazer um trabalho, por exemplo, com a cidade também nesse processo de internacionalização. Mas a gente olhava que o esporte também era uma área. E a gente tinha vários alunos e alunas que tinham esse interesse, né? Em Poços, a gente tem lá é uma atlética só para os cursos e aí tem ligas esportivas de cada curso, né? E... Então, a minha preocupação também veio desse lado, de mostrar para esse aluno que gosta de esporte e que está fazendo relações internacionais que ele pode juntar as duas coisas, né? Acho que esse é o primeiro grande desafio que a gente tem enquanto professor. Mostrar para o aluno, para a aluna, que ele não está fazendo esse curso para virar diplomata, né? Esse é o primeiro ponto. Necessariamente, não, se você quiser fazer, pô, que legal, bacana, né? Mas não é só isso que tem de possibilidade, né? E o esporte entra nesse contexto. Então, o que a gente fez? Foi, então, esse lado acadêmico onde a gente começa, por exemplo, o Conafre que foi desenvolvido pelo CEDER, o pessoal trouxe muita, 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 muita gente boa para fazer palestra, teve submissão de artigo, teve apresentação. Então, foi um evento, assim, de altíssima qualidade desse ponto de vista acadêmico, apesar de ter tocado também no ponto de vista profissional, mas a gente também tem essa outra preocupação, né? Tudo bem, se você não quiser ser um acadêmico de relações internacionais trabalhando com esporte, onde que você pode se inserir? E aí, o Lucas, como eu falei, o Lucas é uma figura ímpar, porque, assim, quando eu entrei em contato com ele para falar do grupo e para fazer o negócio, ele já me contactou, como eu falei, com o César, e, assim, dali a gente começou a conversar. Então, assim, ele é uma figura que ele compartilha todo o conhecimento que ele tem, sabe? Então, foi a primeira coisa que ele falou para mim. Ele falou, Vinícius, eu fiz alguns cursos nessa minha trajetória que, pensando melhor, talvez eu não tivesse feito esse curso antes, talvez eu teria feito esse outro curso, e eu quero falar isso para as pessoas. Eu quero ter um canal para potencializar esse tipo de coisa, sabe? Então, são cursos, assim, são abertos para o mundo fazer que são bons, mas, assim, eu queria fazer outro. De repente, hoje, hoje, com o conhecimento que eu tenho, se eu tivesse que indicar para alguém. Então, isso foi muito bacana. Então, aí, no grupo, hoje, especificamente, vira e mexe, assim, por semana, a gente deve ter, tipo, umas cinco ou seis pessoas, cinco ou seis posts de vagas. Então, claro, são vagas que são específicas para RI? Não. São aquelas vagas que são mais amplas. Então, você pode ter uma formação em relações internacionais ou uma outra formação. Mas isso, aí é que vem a tarefa do grupo e a tarefa de popularizar isso, porque, assim, se os lugares, esses potenciais mercados, eles não conhecem ou não sabem que o profissional de relações internacionais pode ajudar eles ali no clube ou naquela empresa que tem uma pegada esportiva, eles não vão fazer processo seletivo para analista internacional ou internacionalista, enfim. Então, assim, o Lucas, hoje, ele trabalha nessa parte. Então, ele fala assim, ele é um faz-tudo dessa área, ele trabalha na prospecção de cenários, a regularização de jogadores internacionais, do Cruzeiro, especificamente, e ele vai mostrando as vagas, sabe? Então, você tem, vira e mexe, tem, assim, analista de, não sei o que lá, no América, o Bahia está contratando alguém desse jeito. Então, é vaga no Brasil inteiro, isso é o ponto. E aí, assim, quando a gente começar a se colocar nesse mercado, ia dizer, eu acho que R.I., ele foi muito assim, desbravando. Eu fico pensando assim, hoje já tem gente, ainda tem gente que não sabe o que é R.I. Você imagina 50 anos atrás, sei lá, 30, 40 anos atrás, quando o curso vem pra cá, quando o campo vem pra cá. Então, é um processo de desbravar. Então, a hora que o, sei lá, o Minas Tênis fala, putz, eu tenho uma, posso ter uma pegada internacional, eu tenho atletas aqui de vôlei, de natação, de basquete, e isso é um projeto internacionalizado, os clubes cada vez mais buscando incentivo, buscando financiamento, né? Então, assim, a gente tem que mostrar essa nossa capacidade, e aí, essas são as possibilidades. Obviamente, é o que a gente tem dito cada vez mais também, a graduação, embora ela seja absurdamente, absurda e desproporcionalmente mais importante do que qualquer outro processo formativo, ela não é o suficiente nesse mundo que a gente vive hoje, né? E aí, eu digo assim, eu sempre falo isso, a pós-graduação, ela é importante, mas se você não tiver uma boa graduação, ela não vai te ajudar, porque a pós-graduação, você está falando de 400 horas, né? O curso de graduação é 2 mil, 3 mil horas, então, não compara, você precisa fazer uma boa graduação, e depois você vai fazer uma boa pós-graduação, e aí você tem cursos, assim, cursos que são associados diretamente a entidades esportivas, né? Então, por exemplo, você tem cursos da CBF, você tem cursos de federações estaduais de futebol, né? Cursos mestrados, por exemplo, da FIFA, né? Que é o FIFA Masters, e várias outras instituições, né? Assim, lá na PUC mesmo, agora, a gente está nesse processo de trazer uma pós-graduação nesse sentido, então, assim, eu acho que é importante o aluno e a aluna, né? Que tem interesse, se interar, Tratar de fazer uma boa graduação aberto a esse tipo de experiência, então, por exemplo, tem eventos esportivos, às vezes a gente acha que não, mas o cara que participa de uma atlética, por exemplo, e ele organiza um evento esportivo, ele está a um passo, por exemplo, de trabalhar num mega evento esportivo, isso não tem tanta diferença, assim, tem a diferença de tamanho, de proporção, né? Agora, a ideia está ali, eu tenho um lugar que ele precisa estar disponível a tal horário, tem os atletas, tem o público, eu estou lidando ali com segurança, eu estou lidando com a questão esportiva, então, assim, a gente tem colegas que trabalharam, por exemplo, no processo de organização da Copa do Mundo, tem colegas que trabalharam, por exemplo, no Comitê Olímpica Nacional, e eles pegaram essa experiência, não foi necessariamente daquilo que a gente considera mais tradicionalmente como uma experiência acadêmica profissional, eles pegaram da atlética, sabe assim, que o pessoal fala, a atlética é o lugar da diversão, e é mesmo, e tem que ser, porque a universidade não tem que ser um período monótono, não, não é só estudar também, não, você tem que estudar, é importante estudar, mas se divertir é importante, e assim, o cara, a pessoa teve esse conhecimento de participar da atlética, de fazer evento, sabe assim, então, isso é uma característica importante, e aí ele vai fazer essa pós-graduação, e vai se inserindo no mercado, né, o Lucas, né, que ele tem me dito bastante, assim, olha, tem muita gente que é aberta, tem muita gente que quer o analista internacional, sabe assim, e com a nossa formação, eu, eu falo que eu sou suspeito, porque assim, eu gosto do nosso curso, eu sou uma pessoa que é apaixonada por esse curso, e eu sei da potencialidade que é esse curso, eu sei do potencial que o nosso aluno, que a nossa aluna tem quando ele sai da graduação, e se a gente não está em peso nesses lugares, a culpa é só nossa, assim, enquanto comunidade epistêmica, sabe assim, aluno de graduação, professor, curso, porque a partir do momento que a gente entrar nesses lugares de forma, assim, importante, a gente não sai mais, sabe? O Lucas mesmo mostra isso para a gente, quando ele entrou lá, rapidamente, o departamento de negócios internacionais, inclusive, quis saber, pô, tem mais gente igual você, tem mais gente trabalhando igual você, pô, tem muita gente, né, de relações internacionais, então, de experiências variadas, acho que esse é o grande ponto, é um sinal, assim, de esperança, acho que se você quer em 2020 um sinal de esperança, é esse, você é analista internacional, porque os esportes vão continuar e os esportes vão precisar de analistas internacionais. Tá, perfeito, é o que a gente sempre está tentando falar em aula, né, galera, aqui é só formação básica, igual qualquer faculdade hoje em dia, mesmo as mais tradicionais, medicina, engenharia, que seja direito, você não vai ficar só na graduação, você vai fazer mestrado, MBA, residência, não tem jeito, é a mesma coisa, é aí você tem que achar o que você gosta, com o que você quer trabalhar, se especializar nesse tema, estudar, olha, vocês sabem que não vai parar de estudar nunca, mas pelo menos vamos tentar tornar um pouco mais agradável, mais divertido, trazer coisas que a gente gosta, eu adoro cultura pop, eu adoro futebol, então eu gosto dessas áreas, eu vou pra ali, não dá pra ficar paradinho e achar que fiz minha graduação e vou estudar direitinho e resolver minha vida, não, joga, se joga, né, mete a cara aí em outras coisas, faz estágios diferentes, faz voluntariado, começa a perceber que o DA, o centro acadêmico, atléticas, são importantes, a gente sempre fala isso também, então, sensacional, né, o mercado de trabalho pré-RI, ele, a gente disse que não existe uma limitação específica para esse mercado de trabalho, porque ele é construído, né, durante o processo, e ele está sendo construído, e o Vinícius colocou aí que as possibilidades para trabalhar com esporte, futebol, existem, nós vamos voltar a falar disso aí, eu estou pensando aqui que agora eu quero mais uma live, inclusive, para falar só sobre futebol e relações internacionais, pensei em uns nomes aí, acho que isso vai me ajudar depois também, dá para a gente pensar em algo nesse sentido, e até chamando as associações, né, os grupos que foram criados, a gente cede aqui o espaço, chama todo mundo, faz a publicidade, e a gente vai criando essa grande rede aí. Então, Vinícius, muito obrigado por ter dado um tempinho aí, nesse final de semestre, né, se colocado à disposição para conversar com a gente sobre esse tema, eu continuo fã de futebol, apesar de todos os pesares, né, a gente ainda vai torcendo contra um ou outro aqui, pelo menos, para poder ficar um pouquinho feliz, e espero que ano que vem a gente seja mais feliz no Cruzeiro, com o Cruzeiro também, para poder voltar, né, a poder zoar um pouquinho nossos colegas atleticanos. Obrigadíssimo por ter aceito, pela participação. Olha, eu que agradeço, queria dizer para o pessoal que está assistindo também, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato, quem, não sei, Lucas, de repente, se eu, se você, eu te passo, de repente, algumas informações sobre o grupo, quem quiser entrar no grupo também, de repente, entra em contato comigo, pode deixar meu e-mail, se for o caso, ou enfim, algum outro tipo de contato, para que a gente aumente essa rede, a ideia é exatamente essa, assim, a gente, no primeiro momento, não, a gente aceitava mais a galera de RI em si, mas agora a gente percebeu também que é importante trazer exatamente esses gestores, exatamente essas pessoas que vão contratar as pessoas, então, o grupo, ele está aberto, é um lugar onde a gente discute futebol e política de maneira civilizada, e, assim, com a noção clara de que a gente não pode falar, não é tolerado nenhum tipo de atitude racista, machista, homofóbica, xenófoba, enfim, qualquer tipo de preconceito, então, é um espaço ali para poder discutir e fazer críticas, tá? Então, quem tiver interesse, ali a gente está criando uma espécie de comunidade epistêmica e eu acho que é bem bacana e, como eu falei, foi um prazer enorme, estou sempre à disposição e a gente vai trocando uma ideia por aí, beleza? Maravilha! Ó, pessoal, já vai estar na descrição todos os links, as redes sociais do Vinícius também, se ele quiser divulgar, então, não se preocupem, corre aí na descrição e ao longo do vídeo a gente vai passando também de inscrito aí embaixo para vocês poderem participar. Então, valeu, pessoal, muito obrigado, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, o seu comentário e também, se você puder, nos apoie via PicPay ou via Catarse, tem duas formas de ajuda e de recompensas também. É isso aí, a gente se vê em breve, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho